Olha só, o tempo mudou, hein? Relâmpagos lá vindo das bandas de tanque novo o ventinho já mudou é norte tá nublado parece que vai ter chuva essa noite, hein? Tá o tempo gostoso em algumas partes aqui de Paraguirinho já choveu hoje lá no meu sítio, Matheus Santana e agora vai voltar estou aqui na orla da lagoa sinta só e lá os relâmpagos e o ventinho vindo do norte olha a beleza de nossa lagoa será que vai vir mais algum relâmpago? tá tímido mas são sinais sinais de chuva o que a gente está precisando aqui no momento valeu Pará, Mirim, Bahia, show que é isso? o